É você, é você. Esses caras aí devem jogar o dia inteiro, BT. Tem um away, tem um away, capitaliza. É? É? Capitaliza. E o fair play? Olha o fair play aí, onde tá, ó. Ah, BT, eu tô falando. Olha, 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 olha o golaço que eu fiz agora, BT. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, 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 ó. Ó. Que massa, hein? Eita! De bundinha. De bundinha, velho. Fala, Flavinho. Se pá, hein, Flavinho. Vai, 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 Portugal. Sem meme, Gaules. Sem meme, Gaules. Tira daqui. Você tem que ser, você tem que ser esse cabeça de ar aí, velho. Esse cabeça, xerifão, tá ligado? O Arthur gostou agora, né? Tô aprendendo. Cruza, cruza! Ah, fiz. Fiz não. Mas tá aí, ó. Só encostar. Meu... Tô ruim. Vai, 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 vai. Joga. Usola pra frente. Meu Deus do céu. Não fez? Eu tirei, BT. Eu tirei, BT. Vem com o pai, BT. Você acha que eu sou o quê? Um meme pra vocês? Eu tirei. Ah, eu vou rabiscar todo mundo, ó. Me... Caralho! Tirei, tirei. Vai, vai. Vai, cruza! Bota no meio da... Rabiscou! Nossa, rabisquei, mas não fiz, BT. Joga, joga, joga pra nós, joga pra nós. Relaxa, relaxa. Chapelado. Chapelado. Vai, vai, só joga pra frente. Ah, é meu. É só, só o que você pediu, BT. Meu Deus. Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Meu carro bugou, meu carro bugou. Meu carro bugou. Quebrou? Não, não. Meu carro bugou, meu carro bugou, BT. Tá bom, tá bom. Vambora. Olha. O torcedor começou a cobrar aqui, viu, BT? Eu não sei como tá aí. Mas ele vai ter vitória. Ele veio pra ver vitória. A gente acostumou mal, velho. Ó, ó. Já ganhei uma disputa. Ah, vou botar pra dentro. Vai. Beleza, beleza. Se você colocar na frente do gol aí, é caixa. Relaxa. Vai lá disputar, vai lá disputar. Ah, ele deu o gol pra mim. Fazer, só fazer, Gal. Vai, BT. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que defesa, velho. Os caras são muito bons, BT. Não, tira daí, Galvez. Os caras são muito bons, BT. Vai, 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 vai. Fica lá. Fica lá, fica lá que eu vou botar... Tira, tira, tira. Então bota. Tabelei, tabelei. Ah, BT. Aí, aí você jogou, viu. Ó, 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 ó. Ai, o cara jogou também. O cara defende muito. Ah. Beleza, explode. Explode eles. Joga pra frente. Dá um picão pra frente. Vai lá, vai lá, que eu vou dar uma picão com respeito. Nossa, o que é isso? Tira daí. Mano, acho que eu tô em choque, BT. Olha o cara lindo rindo lá de nós. Já, já, já. O cara tá rindo lá. Já, 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 já. É o que ele vai ver agora. Você acredita, Gal? Eu acredito. Eu acredito. Você acredita? Então vamos jogar sério agora. Vamos jogar sério agora. Vamos fazer o simples, ó. Vocês erraram. Eu fui, Gal. Eu fui. Vamos jogar sério? Esse você quer? Deixa meu gol. Deixa meu gol. Deixa não. Faz. É isso, BT. É isso, BT. É sério o que você quer? Vamos ganhar isso. Já, 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 mano. Já, já, já. Nada, velho. Isso o cara vem e tira, tá ligado? É responsabilidade o nome disso. É isso, BT. Bora, 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 bora. Valeu, menuda. Fica bem-vindo ao banho. Bora, bora. Eu quero que os olhos pra cá, já. Vai sobrar pra gente. Vai sobrar pra gente. Deixa, deixa. Deixa o caralho, faz. Vou saber. Eu tava bem. Nossa, eu tava bem. Relaxa, relaxa. Eu vou tirar. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Faz. Faz. Meu Deus. Eu não tinha turbo, BT. Mas você tinha que ter dado dois pulos. Faz, faz. Eu não tô perto da área. Eu não tô perto da área. Levanta. Cruza ela, BT. Cruza ela. Caralho. Que jogo duro, velho. Caralho. Que jogo duro, velho. 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 É agora. Calma. Deixa eu pegar o cafezinho e... Tchau. Tchau.